A situação não tá nada fácil Beto, estamos aqui hoje Viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente tá na Vila Irmã Dulce Aqui a situação não tá nada fácil Não tá nada fácil Você ia me derrubando, viu, velho? Não tá nada fácil pra população aqui desse bairro Gente, ó, filho, mostra aí Isso é uma rua A população dessas casas aqui pra descer, meu amigo É complicado, não é verdade? Mas o que mais vem preocupando a população É claro, é os usuários de drogas Filho, se você... Filho, vem aqui comigo, ó, filho Presta bem atenção O que foi que eu achei aqui nesse exato momento, ó Um cachimbo E você que tá em casa, você sabe pra que serve esse cachimbo Isso, meu amigo, a noite aqui vira totalmente o quê? É, meu amigo O encontro de malas, meu amigo Pra você ter uma ideia Um cachimbo, viu? Pra vocês a dificuldade aqui é imensa Muito difícil, muito difícil mesmo, viu? Aqui pra gente passar pra cá no inverno Ninguém passa, porque não pode Só se for pra outra rua lá É, menino, tu vai me embaraçar toda aqui, hein? As pessoas estivam chegando pra gente falando Joel, já encontraram até corpos aqui Meu amigo, a situação aqui é bem difícil Bem complicada mesmo Pra população aqui do bairro Vila Irmã Doce Na zona sul da capital Os pessoal joga, é, tudo, entulho, carniça Tudo que rende ruim é jogado nesse buraco aqui E assim eu queria que tomasse providência Em fazer um viaduto ou então aterrar Se fizesse o acabamento da rua completa, né? A rua, tá vendo aí? Foi todinha feita, toda pavimentada Muita população, os moradores aqui no local Todo mundo que vem aqui Nos políticos, vem aí Eles soltam uma mentira maior Dizem que vão fazer uma passarela aqui Dizem que esse projeto já foi feito E nunca, ninguém nunca vê resposta Há muitos anos tá assim? Toda vez que eles vêm aqui, eles falam isso Muita reivindicação, ela é tão grave, né? Que vocês queriam que fizessem, botassem a iluminação Posta, bem que ir A gente fica com as portas fechadas Não sai de casa Não pode nem sair fora com medo de ser assaltado Que é aqui que corre muito bandido pra cá Mas o que mais a população clama É por uma galeria que tá, claro, a céu aberto Olha só Até aqui acabou, portanto, o calçamento E o resto é mata, é lixo E a população fica aterrorizada com isso, não é verdade? E a gente espera que os órgãos competentes Venham tomar ciência do que tá acontecendo Aqui na Vila Irmã Dulce, na Zona Sul da capital Nós somos os Vingadores E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É isso aí É com você, Beto É ou não é? 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 Obrigado.